Com a Mari, com todo mundo, é um prazer estar aqui com você, aqui do Fórmula Brum. E foguete não dá ré, amigo! Pode mandar pergunta que eu vou bater no peito. Estou muito feliz de estar recebendo você aqui, estou muito feliz de estar recebendo você aqui no Fórmula Brum. Serginho, eu estou gostando que você está de vez em quando chamando o Regi para falar algumas coisas da parte histórica. Vamos falar com o Regi? Vamos falar com o Regi? Como é que você achou de Interlagos? Esse Interlagos novo aí, você que viu várias gerações e tal, o que você está achando de Interlagos? Boa noite a todos vocês aqui do grupo, a você, Thiago, do Fórmula Brum. Ah, eu estou seguindo o grupo faz muito tempo, você sabe disso. Olha, Interlagos, ela tem mudado muito com o tempo. Pessoal, você tem uma história enorme, é nosso mestre aí, 50 anos na Fórmula 1. Mas agora eu estou achando que o pessoal está te respeitando hoje. O pessoal fala que você só torce para o Lewis Hamilton, só torce para a Mercedes. É verdade isso mesmo? Você só torce para a Mercedes e para o Lewis Hamilton? Como é que é isso aí? Olha, eu tenho que falar uma coisa para vocês aqui do grupo. Eu tenho um carinho enorme pelo Lewis Hamilton, pelo piloto que ele é, pela pessoa que ele é. Eu torço para ele, independentemente de Petronas e de dinheiro. E não tem como não falar de Lewis Hamilton numa transmissão. Eu torço muito para ele, eu gosto muito do Lewis Hamilton. Max Wilson, quando ele está traduzindo, está sendo legal ir para a Band ou o que você está achando do trabalho do Max Wilson? Ah, mas o Max Wilson, ele é muito bom. Ele faz uma tradução muito rápida. Ele fala praticamente na frente do piloto. Quando o piloto está falando, ele já está adiantando o que o piloto vai falar. Isso é muito bom. Eu pedi do verão, ele falou assim, in the summer, I present my reasons in the summer. Como é que é isso? No verão. Que verão é esse aí que o Verstappen está falando aí? Olha, Tiago, o Verstappen está falando do verão passado. É isso. Ele falou assim, ele falou assim, I present my reasons in the last summer. Olha, eu não quero saber o que você está falando. Eu já falei no verão. Eu não vou liberar nada para ninguém. I present my reasons and I stand by. Quem libera a passagem é pedágio para quem tem o Sem Pará. Eu não sou pedágio e eu não vou liberar nada para o Checo Pérez, ele que se vir. Essa foi a tradução, então, né? Essa foi a tradução. Aê, hein? Agora entrou até com a câmera da frente, meu irmão. Agora foi. Agora, bota. Botei até o chat aqui para a gente poder acompanhar. Hoje tem chat. Caramba, meu, botei aqui no outro painel aqui para a gente ver as perguntas, né, da galera. Aê. Olha, gente, se tirar aqui, não vai dar a microfone. Espera aí. Aê. Pronto. Começamos. Ó, 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 mano. Caramba, isso é do GP? Isso é do GP, mano. Ana, queria agradecer já ao Renato. Você ganhou um kit, né? Eu tenho um kit. Eu levei um kit, mas... Ernesto Abreu Filho, passando aqui, é um dos grandes diretores de prova aí do nosso cartismo brasileiro, nosso automobilismo, né, na verdade. Eu conheci ele do cartismo, mas do automobilismo. Então, ganhou um kit aí, foi no GP São Paulo, ganhou um kit, como é que é isso aí? Cara, eu não era para eu ir, mas aí tem um brother, o Renato, meu, Renato Lopes, quero mandar já um abraço para ele, o Renato Lopes. Deixa eu só dar um alô aqui para o Ernesto, o Ernesto mandando um tamo junto. O Ernesto já me deu umas... O Ernesto é aquele cara, sabe o que o Verstappen, quando ele me chamado lá na sala dos comissários, passando um... Sim, sim. Esse Ernesto era esse cara, ele me chamava lá para dar um... Tem um tempinho que a gente não se vê, Ernesto, mas você era o cara que me dava um ponto esse na carteira lá. Aí, ó... Mas então, cara, não era para eu ir para esse GP e o Renato me... Ele me deu praticamente ingresso, me deu a preço de banana. Você está afim de... Eu falei, pô, qualificação... Cara, e eu vi a qualificação mais icônica que teve esse ano, cara. Não tem como. Eu vi o Jorjão... Não, vamos falar disso tudo aí. Vamos falar... Ah, a Bete passando aí, ó. Fala, Bete. Ah, Bete. Olha o que eu tenho hoje aqui, ó. Hoje você trouxe um diferente. Cada dia o Alain, pessoal, está trazendo um instrumento diferente aqui para a abertura da nossa live soltando bode. Aliás, o pessoal que não sabe porquê... Por que vocês botaram o nome de soltando roda? Gente, soltando roda é para competir com o batendo roda do Rubinho e do Rubinho, pô. A gente tem que competir com os caras, né? Os caras... Claro. É batendo roda. A nossa é soltando roda. É para competir com o Regi lá. Com o Regi. Ô, mano, hoje em homenagem a Kalim, que eu trouxe uma Kalimba. A Kalim, cara. Ah, você mandou uma palavra para a Kalimba lá do Traduzinho do Rubinho e agora ela está em live lá, né? Hoje é dia que ela está em live lá com o Matrício. Mas você mandou uma palavra e ela deu uma curtida, não deu? Ela ficou feliz. Não sei o que você falou para ela. Eu falei para ela assim, Kalimba, você entende de lâmpada? Eu falei, porque se você entende, me fala quantas eu tenho que comprar para ficar claro que você está no meu coração. Ah, moleque! Tiozão das cantadas sou eu, mano. Tiozão das cantadas. Ela é muito divertida. Ela fez um stories que eu achei engraçado. Eu estava olhando aqui, ela sem relógio, eu estava olhando aqui a hora, não sei o que. Ela é muito engraçada. Eu estou pegando mal que o pessoal está falando que ela está parecendo a Lu do Magalu. Ela é muito mais bonita que aquele boneco lá de mentira. Ela tem um sorriso mais legal. Eu não vou falar muito, não. Vou deixar quieto aqui. É melhor você não falar muito. Eu acho que ela é comprometida. Ela é comprometida. Vai que o namorado dela vem aqui. Não, eu só gosto dela como profissional. Só como profissional. Apesar de eu estar solteiro, eu não tenho nada para prover. Eu não tenho nada a oferecer. A única coisa que eu tenho é entretenimento. Eu já falei, amor e entretenimento. Não tem dinheiro. Carro bater no meu carro. Só tem entretenimento que está... Tocar uns John Mayer no violão, a gente pode tocar. Você foi no GP Brasil. Você foi no GP Brasil. Você fez uma coisa... Não, e você ficou no setor G. Ah, setor G, cara. O setor G é aquele do final da reta oposta. O O, o O. Setor O. Setor O. Setor O. O setor O. Ah, o G do lado. É na reta. É na reta. O O fica bem... Então só para te localizar. Tem o S do Sena, a reta de chegada. O S do Sena é a curva do Sol. Aí tem a reta O na oposta. Aí você ficou de cara para os carregos. E para a curva do lago ali, né? Curva do lago. Eu chamo aquilo de subida do lago. O nome antigamente era descida do lago, porque o circuito... É descida. Era diferente, é descida. Ali, eu chamo de subida do lago, os caras sobem. Eu chamo de subida do lago. Mas ali o circuito continuava por fora, ali onde é o cartódromo, né? Aí você... Vamos ver. Onde você estava ali, de frente para a reta. Então o circuito vinha por aqui, passa por trás de você, aí tem a junção e sobe. O circuito antigo. Que está lá tinha sete linhas, não sei quantos metros, alguma coisa assim. Cara, eu via tudo dali, cara. Eu olhava assim, ó. Eu via a reta, os caras vindo... Pô, depois eles faziam a curva, pegavam a subida, olhavam lá em cima, via a descida ali, passavam na Heinger, dava a volta e via até lá em cima, mano. Cara, eu vou falar uma coisa. É impressionante você ali, porque ali você vê como que o cara vem na reta e como que o cara faz os inputs ali para fazer a curva, como ele entra na curva e como ele sai da curva. Aí, graças a você, eu comecei a analisar isso e tem uma coisa para falar para você. Jorgeão da Massa, Lewis Hamilton e Max Verstappen. Esses caras, cada um pilotando, você sabe que é os caras, sem olhar o número, o Lewis parece um foguete vindo, velho. Quando ele chega ali, cara, e ele freia bem em cima do limite, velho. E você viu a diferença dos deles, né? A diferença do estado tocada dos caras é diferente, né? Não, arrepia de falar. Quando o cara chega na curva ali, meu irmão, o carro abaixa, cara. Mas sai faísca para todo lado, olha que o cara sobe. O desenho dele é legal. O Max também. O Max, quando vem, vem caçando, catando, entra na curva. Já mal entrou na curva, já está acelerando. George Russell estava impossível aquele dia, cara. Eu falei, caraca. E agora tem um cara que me chamou muita atenção, foi o Latif. Porque ele vem tudo esquisito, assim. E vem muito rápido, ele vem mais rápido que os caras. O Latif vem mais rápido que os caras. A Williams, ela usa, propositalmente, menos asa para tentar compensar, pelo menos na reta, a dificuldade de desempenho. Só que ela perde no miolo, né? Então, ali ele vem que não é uma barata doida, né? Ele vem sem asa. Vem que não é uma barata doida, né? Isso. E quando ele está na curva, já ferrou tudo. Ele já perdeu tempo na curva, que já entrou de, sei lá... Então, você falou assim, tomadas as devidas proporções, tá, pessoal? Claro. Não tem o que me comparar com ninguém, não. Mas eu tive uma experiência que eu fui com o pessoal, assim... Eu estava de roupa social, vindo de festa, de sapato e tudo. Aí tinha um cartódromo no shopping. O pessoal, pô, vamos andar, não sei o que. Eu fui andar. E eu estava tudo aparamentado, como quem nem foi andar de kart, né? Aí eu fui lá naquele... No briefingzinho, a gente tinha uma galera que já anda de kart, né? Aí eu sentei quietinho, já andaram de kart? Fiquei quietinho, falei nada, né? Aí entrei, explicou as bandeiras, entrei. Quando eu vim voado pela reta, assim, fazendo o tempo e tudo mais, o pessoal estava de forma assim, pô, esse cara já andou, mano. Esse cara... Já andou, é. Então, mas foi... Mas, assim, você percebe, né? A diferença entre os outros, pra quem realmente cumpre o outro ali, né? Agora, você está me acusando de coisa que eu não fiz, viu, velho? Ah, é. Olha só. É o seguinte, o negócio é o seguinte. O George Russell, pessoal da Palma, tá ligado? O George Russell, na classificação que aconteceu na sexta-feira, o treino livre 1 aconteceu na sexta-feira, foi final de semana de sprint race, e aí tem a classificação na sexta-feira também. Só que o treino livre 1, que foi o dia que o Alan foi, né? Na sexta-feira, foi no seco, e aí, quando eu fiz uma live com ele, ele já estava de capa, porque choveu. Aí, dizem que o George Russell meteu um pouquinho o pneu direito ali na grama, porque qualquer categoria, você já viu que ele vai bem no cantinho, assim, pra fazer a tangência e entrar. Então, ele pegou um pouquinho de grama, e, meu irmão, um pouquinho de grama com slick ali, naquela dosagem, foi reto. E ele deu um azar, né? Que ele acabou pegando o setor de acesso, ele rodou, tentando voltar e atolou, né? Mas aí, segundo informações oficiais, vira um pacotinho de biscoito, assim, e... Não fui eu! E parou ali. Quando parou ali, o George Russell passou, escorregou e foi o teu pacotinho, porque você foi com aquele kit pobre, né? Você foi com aquele kit pobre, né? Os gordos sempre são acusados de coisa que não fazem. Os gordos não fazem mal valido. Você levou o kit pobre. Leveu o kit pobre. Não, eu cheguei, deixa eu contar pra você, eu cheguei lá, porque o Renatão deu lá o convite, praticamente de graça. Aí, a primeira coisa, cheguei lá no SP Mark, que é o shopping, olhei assim, vi um bolsão, falei, pô, vou estacionar no bolsão, pra que que eu vou pagar o shopping? Estacionei no bolsão, falei pro tiozinho, olha aí pra mim, ó, cinco pontos pro C, né? Quarenta do shopping, cinco pro tiozinho. Só um detalhe, depois o pessoal fala assim, ah, a Red Bull estourou em 5% o teto orçamentário. Tá na regra, que pode ir até 5%. Eles foram dentro da regra. O Alan viu o estacionamento, falou assim, vou parar aqui. Tá na regra, podia parar. Então, ele explorou uma área cinzenta do estacionamento, falou aquela porcaria daquele carro dele, que vale comentar, e foi lá pro Interlagos. Aí eu encontrei um ferrarista, triste. Falei, pô, velho, fica triste, não. Ferrarista de 2022 tem que estar triste mesmo, né? Não fica triste, não, cara. Vamos, pô, Ferrari, força humilde. Vamos rachar um Uber aí, força humilde. Eu também sou humilde, tá sem camisa de nada. Vamos lá, rachei sete, enquanto cheguei a Interlagos. Rapaz, ele foi pro G. Então, a fila, né, pra entrar no G. Eu cheguei no O, rapaz, não tinha fila. Não tinha nem revista. Eu levei uma Cybershot, porque eu fiquei com medo de levar essa câmera aqui, ó, da Nikon. Porque eu tenho umas lentes invocadas, mas eu fiquei com medo de levar. Os caras batem uma lente desse tamanho. Pô, cheguei lá, tinha um fia da mãe usando uma câmera top. Falei, putz, meu perigo, mas próximo GP eu vou levar. Não, o meu pai tinha um amigo que, com uma câmera dessa assim, ele foi numa área assim de turismo, aí quando ele foi passar, o cara, não, não, a imprensa é por aqui, por causa da câmera. Aí eu cheguei lá, né, meu, puta, maior top aquele negócio. Porto Seguro tá de parabéns. Além de ser o melhor lugar pra ver, eu acho, também, o lugar tava top ali, sabe? Pô, tinha tudo, comidinha, né, assim, não tava o preço tão salgado até. Eu imaginei que ia custar, sei lá, uns 50 conto, uns 10, 20 conto reflito. Aí tava, daí tá o preço de boteco. Mano, cheguei lá, puta, cadeirinha legal, sentei, coberto, arzinho. Aí, cara, eu fiquei, primeiro eu fiquei com medo, porque eu tava com a minha sacolinha, né, uma bolsinha de pano, né, velho? Falei, porra, mano, olhava pro lado, assim, só os caras, tudo com a, os Ray-Ban original, iPhone, né, velho? E eu lá, né, Samsung, né, cara? Óculos da Tilly Beans, pá, falei, putz, meu, já olhei assim pro lado, olhei pra um cara, falei, mano, você reparou, cara, os caras que é ricos não traz comida, né, mano? Os caras compram, lá, vem tudo com os negocinhos do GT, né, mano? Falei, agora os pobres, né, você reconhece. Falei, aquele ali é pobre, eu pontei pro lado, assim, ó, tá com a bolsinha na mosca, com esse Araí, né? Falei, ó, pobre é assim, a brinca, eu levei um Ruffles, um bolo da Marilhant, fantástico, e frutas, cara, mas essa dica minha das frutas é importante. Eu cortei duas maçãs e uma pera, levei num saquinho, aquilo me deixou bem, né, pra tá lá e comi. Aí encontrei o Felipe Aoki, que tá lá no nosso grupo de papel roda. Aliás, o Alan, você tá falando um negócio, que é o seguinte, eu não sei se você conseguiu, porque automobilismo é uma experiência sensorial, mas em todos os cinco sentidos mesmo. É visual, é auditivo, é tudo. Mas também é olfativo, e nessa de olfativo, não sei se você sentiu o cheiro da borracha, da gasolina, do tudo. Parece que eu tava do lado da estação de trem, mano. A pessoa fica enjoada mesmo. Quem não tá acostumado com aquilo, fica enjoado com aquilo. E aí essa coisa de levar uma fruta, levar uma água, não sei o quê, é importante. Até mesmo, fone de ouvido, aquele de coisa, porque, assim, a pessoa fica enjoada. não sei se você chegou a sentir, assim, esse ambiente ali, né? Eu acho que eu faço mais barulho que eles quando eu toco guitarra, cara. Tenho certeza que eu sou mais barulhento. Mas meu sonho mesmo é ficar ali perto, no começo da reta do boxe, colado, assim, na grade, pra sair cheio de borracha. Pra quem tá passando aí na nossa live aí, é o Arthur lá do F163 Norte. Ah, é! Mas, ó, vou falar pra você, experiência única, cara. Mas eu comecei a analisar os inputs. Aí eu tava falando assim, ó, tá vendo a marca da borracha? Os fias da mãe ficam freando forte só pra marcar o ponto. Esse cara já não quer mais ficar olhando a placa. Ele marca o ponto, ele sabe que a freada é dele, cara. E, pô, sensacional. Exatamente assim. E o George Wilson que saiu fora? Eu sempre comparo o seguinte, pessoal, o piloto, é do kart à Fórmula 1. O piloto anda pela pista, assim, fazendo aquele trecoal, que ele procura referências. Às vezes, geralmente é uma referência fixa, né? É uma árvore, é uma placa, é uma coisa assim que ele fala, ah, vou frear aqui, vou... Aí os inputs que o Alan tá falando é o seguinte, você vem, freia, você não pode fazer dois ao mesmo tempo. Input é... Porque fala da telemetria, né? Então você não pode frear e exterçar ao mesmo tempo. Se você frear e exterçar ao mesmo tempo, isso é cavalo de pau. Então você roda. Então, você freia, depois aponta, depois dá o pé. Ah, mas o cara tem que ser agressivo lá dentro. Calma. Freia, aqui eu vou frear, eu vou entrar, vou dar o pé e vou. Agora que eu acertei o carro, eu vou começar a trabalhar o meu acerto. É isso que ele tá falando que ele viu em Interlagos. Olha que legal. Você vê, ele viu os caras marcando aonde eu vou frear. E depois ele vê o cara indo mais agressivo, por isso que é a importância do... E você sabe onde ele se ferava? O André Ferreberto, ele é o... um dos maiores cartistas aqui no Rio de Janeiro. Dono lá do... num cartódromo maneiro pra caramba, lá no Jacarepo Agar que tá passando aí na nossa sala. Ô Tiago, tua cabeça tá muito grande, você tem que pôr um pouco mais pra trás pra aparecer tua cabeça, mano. Vou pôr mais pra baixo a câmera. Tá melhor assim? Vou subir. Tá só meia cara, tá meia banda aí, ó. Agora sim, agora sim. Não, é porque pra mim eu tô aparecendo inteiro aqui na minha tela. Inteiro. Pra mim eu tô... Ó, vou falar o que você falou do input. Você sabe onde que os caras freiam ali, cara? Ó, deixa eu falar um negócio aqui pra quem tá passando a nossa live e a live que vai ficar lá no YouTube. Quem é do Rio de Janeiro, quer andar num cartódromo maneiro, numa área urbana, com um cara que entende de automobilismo, que também vai te dar uma dica, segue aí o a underline Felisberto underline no Instagram. A underline Felisberto underline no Instagram. Ele vai te levar no RioCart Indoor e RioCart aí tá passando RioCart lá em Indoor ou e você vai dar em Jacarepaguá lá. Era em Jacarepaguá. Não sei se ainda é em Jacarepaguá, Felisberto. Se você mudou de lugar, você bate aqui. Vai ter um lugar maneiro pra você andar lá. Aí tá falando dos input. Aí você viu o que lá? Eu vi que os caras freavam. Tinha placa de 150, eles não freavam na placa. Eles freavam depois do muro. Eles seguiam pelo muro e pelos marchas. Onde fica ali atrás o grupo que escondido dos marchas. Eles freiam depois do muro, cara. Sei lá, um metro depois do muro ali começa a fazer marca de pneu. Aí eu comecei a falar, pô, filha das mães, cara. Comecei a olhar. Aí beleza. Aí começou a qualificação, aquele cheiro de borracha, de tudo, cara. Dá cheiro até de lona. Parecia que tava na estação de trem e pô, e os barulhos, gasolina voando pra traseira dos carros, pegando fogo. E aí começou a chover, irmão. E os caras usando pneu vermelho, cara. Soft, na chuva, né, cara. E eu falei, caramba. E o Georgião, Georgião, pá, pá. Daqui a pouquinho, irmão, eu tô lá assim, eu só vi, só vi um foguete, assim, cara. Não dá nem tempo. Quando eu pisquei assim, o Georgião já tava entrando onde eu tava, cara. Mano, o Georgião catolou. Sabe o que ele fez, cara, na verdade, ali, Tiago? Eu vou falar pra você. Ele não, ele não queria voltar não, cara. Onde ele chegou era cimento, e ali é liso. Ele queria era tirar o carro, do carro escorregar e bater ali. Eu acho que ele fez aquele cavalo de pau pra realmente tirar o carro dali. porque se ele não tira o carro dali, o carro tá já tracionado ali, o carro não para, se ele bate naquele muro, ele pode quebrar o câmbio, o impacto, com a batida. E aí você falou uma coisa importante que você comentou lá nos grupos e isso é legal pro pessoal ver. A preocupação dele com o carro dele. Com o carro. Porque isso demonstra pertencimento. Tem muito moleque aí que não é dono de nada, porque ganhou tudo. Entendeu? E o cara demonstra pertencimento. Aquele é o meu carro, ele se preocupou, de ver como é que tava o carro, como é que tava rebocando o carro dele, se tava tudo direito. Como é que foi isso pra você ver? Porque isso faz parte da construção do campeão. Cara, ele rodou pra não bater. Então fala, tem um cara que chamou ele de amador. Amador sou eu. O cara ele virou pra não bater. Eu sabia que era pra não bater. Quando ele saiu do carro, a preocupação dele, cara, ele me lembrava o Senna, tá ligado? Sabe quando o Senna saía do carro e queria? Aí ele olhava pro carro assim, ele passava, ele ficava rodando as rodas, cara, pra ver se tava rodando. Olha que bizarro. Ele era na roda assim, ficava rodando a roda, ele ficava mexendo, ficava falando com os caras, aí foi endireitando o carro, ele ficava falando faz pra trás, assim. Teve uma hora que o carro começou a balançar, mano. Eu acho que no talba dele não passou um ar, velho. Ele fazia assim, não, pelo amor de Deus. Aí seguraram o carro, aí colocaram o carro lá em cima e ele ficava inquieto, assim. Aí teve uma hora que a galera fez uau! Que deu a qualificação do Magnucci e colocando que ele tava em terceiro. Aí ele olhou assim, aí arrancou o capacete, né, veio, quando ele olhou, ele vinha em terceiro, deu um sorriso. Aí já mudou toda a atenção dele. O carro dele protegido no guincho, ele em terceiro, mas você vê na cara do piloto, o cara falou, ele falou assim, eu vou ganhar, a preocupação dele é em ganhar. Tanto que ele disse que eu falei... Porque, assim, tudo ali naquele acerto é muito... Se você já viu o carro assim no cavalete, na Fórmula 1 mesmo, o carro no cavalete, eles botam tipo uma grelha assim na frente do carro, que aquilo é um gabarito. Até carro de controle remoto de competição usa um gabarito desse. O kart usa o gabarito. É um gabarito milimutro. Então, eu tô conjecturando, mas com um fundamento técnico, ele provavelmente devia estar muito preocupado que qualquer desajuste da geometria do carro ali poderia ter acontecido naquela colisão ou no transporte. Mas o que é mais legal é a sensação de pertencimento dele. É o meu carro, ele cuidar da vida. Isso demonstra o campeão, né? Não, e assim, esse carro olhando de perto, que eu tava, sei lá, dois metros, três metros do carro, é um carro gigante, impressionante, assim, a tecnologia, né? E, cara, no dia seguinte, eu falei pro meu pai, esse menino, ele vai ganhar essa corrida. Falei pro meu pai, meu pai fez uma cara, fez assim, né? Nas caras de deboche pra mim, eu falei, ele vai ganhar essa corrida. Por quê? Porque você via na cara do cara que ele não tava ali pra brincar. O Leclerc, quando roda, ele sai do carro, deixa o carro lá, sai andando. Os caras capotam o carro, vai de carro, deixa o carro. Eles nem ficam olhando, cara, os caras mexendo, o Jorge, é um dos poucos caras que fica cuidando do carro. Isso me chamou muito a atenção. E, cara, foi um show desse menino em Interlagos, cara. Tem que falar. Bateu a roda conversar bem, né, mano? Apesar de estar chovendo, garoando, e eles estarem de slick, o slick, na verdade, é porque, assim, a gente tem essa concepção do carro de rua da gente, que tem a ranhura, né, pra tirar a água, que o maior problema do nosso pneu do carro de rua é não aquaplanar, não criar aquela camada de água entre o pneu e o asfalto. Tirar a água e você poder andar com segurança. Mas, no caso do slick, o primeiro fator que faz o slick funcionar é a temperatura. Por isso, às vezes, a pista ainda está molhada, mas a temperatura não caiu, eles estão indo de slick, estão indo de slick, estão indo de slick. Agora, quando a temperatura começa a cair, o slick não funciona mais. Aí é o primeiro momento que ele troca. Às vezes, até antes, e aí, é esse que é o fator. Então, às vezes, está molhado, mas eles estão conseguindo manter o aquecimento do slick e vai de slick mesmo. Não, e ficava uma fresta, assim, seca. Você via, quem estava lá, via que estava seco. Mas, assim, para mim, é um dia só, mas foi uma experiência sensacional, né? Assim, sem palavras para descrever. Agora, E foi o Renato que te presenteou com isso aí, né? É, preço de banana, cara. Na hora que ele falou preço, assim, eu vou falar, ele falou 100, 300 reais, brincadeira, não vou falar preço não, mas foi muito barato, assim, foi um preço barato e, assim, foi muito, muito legal. Agora, Thiago, está uma treta aí com o Pérez aí, com o Max, com o Lewis, os grupos aí, que está foda, já por mês de mau humor hoje, viu, velho? Eu acabei de fazer a live lá pelo YouTube, né? Eu peguei um pouquinho. Os sete principais assuntos, né? E o sexto, o sétimo assunto foi, primeiro, um debate que o pessoal está falando, não, vai, o Verstappo está disputando mais nada. O Verstappo está disputando, sim, não é recorde que eu estou falando, não. Ele está disputando, se você sabe como é que é a distribuição de dinheiro do prêmio no final do ano da Fórmula 1, eu expliquei lá, mas vou resolver muito rápido. 50% desse dinheiro que entra para a Fórmula 1 vai para os acionistas e para a dona da Fórmula 1. A Fórmula 1 é uma empresa que tem um campeonato homologado pela Fiel, é uma empresa. 50% vai para os acionistas, 50% vai para as equipes, 10%. Por isso que as equipes não deixam ninguém entrar, nem o Andretti entrar. Por quê? Porque, peraí, eu trouxe a Coca-Cola, o Salgadinho, eu trouxe tudo, você quer entrar na minha festa? Qualquer desafio, você vai entrar com que dinheiro? Essa que funciona, entendeu? Aí, esse dinheiro, esses 50%, 23,7%, é dividido igualzinho para todas as equipes. Só que o restante é por performance. E essa performance é o seguinte, eu fiz 719 pontos, a Ferrari fez 200, 300, não sei o que. Quanto mais pontos eu fizer, mais percentual eu tenho e vira aquela coisa de Flamengo e Havaí. eu não gosto de futebol, mas vira Flamengo e Havaí, que é o seguinte, o Havaí... É tudo favelhado! É, é o seguinte, é o seguinte, não, tem que dividir igualzinho o dinheiro entre o Havaí e o Flamengo. Por quê? O Flamengo é o campeão brasileiro, o Flamengo é o campeão da Libertadores, não, a transmissão do meu jogo, eu que sou Flamengo, campeão de tudo, é muito mais cara, você vai ter que pagar mais. Aí vem a Ferrari e ganha um bom, porque é a que está há mais tempo na Fórmula 1. Aí vem a Red Bull e fala o seguinte, peraí gente, eu sou bicampeão, o bicampeão está no meu time, pô, eu estou aqui com duas equipes, olha quantos pontos eu fiz no campeonato e aí começam esses bônus. Então o Vestap está disputando isso. O Vestap está disputando, peraí, você sabe que o Vettel, o salário do Vettel, o salário do Alonso nas equipes, mesmo eles não sendo mais competitivos para o título, olha tudo o que eles já fizeram, olha o que eles capitalizaram em cima disso. Então é o que eu costumo falar para os pilotos que eu atendo, no conteúdo, você é o campeão da categoria, amigo. Agora você tem que ir lá no teu cartódromo que você começou e falar assim, vem cá, vai me dar uma bateria de graça aí para eu treinar? Vem cá, vai me dar um dia de pista aí? Eu sou o campeão do campeonato aqui, eu estou divulgando o teu campeonato. Então ele está disputando isso, por isso que ele não tem que tirar o pé, ele tem que continuar fazendo o mais ponto possível. Aí é uma pergunta, aí eu vou fazer para você essa pergunta, você é no lugar do Christian Rommel. Você é no lugar do Christian Rommel. O que você prefere? Você prefere aparecer na estatística tendo colocado também o vice-campeão mundial da temporada ou você prefere que o seu piloto mais rápido e mais pontuador continue fazendo mais pontos para você ganhar mais dinheiro no final do ano e desenvolver o seu carro? Qual dos dois você prefere? Eu quero mais dinheiro, eu quero mais pontos, cara. O segundo colocado para mim é o segundo perdedor. então aí é que entra essa história de, peraí, deixa o cara pontuar, porque nós não estamos vendo o Pérez disputar P1, P2, nós estamos vendo o Pérez disputar com o Leclerc, P3, P4. O Verstappen que está lá na frente. O Verstappen que está como? Vai puxar o freio de mão? Deixar o cara passar? Não tem como. Entendeu? Se fosse assim, o Verstappen P1 e o Pérez em P2, ele poderia falar o Pérez tem P4, gente, o Pérez vai lá atrás quando o Verstappen chega na corrida. Ó, eu entendo uma coisa, Tiago, assim, eu vou falar até culturalmente falando, eu postei no Fórmula P1 como é que é um holandês, uma piada, até consigo, o rapaz aqui, um francês adoro, ele falou assim, ah, você é casado com um holandês? É estranho. Ele falou, ah, a família é muito estranha. Ele falou, ah, não parece família, o cara falou, ah, não parece, mas são tudo esquisitos, mas o que é esquisito? Ele falou, ah, ele não faz declaração de amor para mim. Como assim? Ele faz em casa, ele não faz na rua, não faz no Carrefour, não faz no Facebook, ah, entendi. É que eles não têm aquele negócio que vocês têm aqui no Brasil, né, como chama amor. Ele está tirando um sábado dizendo assim, os caras são frios, entendeu? O Verstappen, ele mostra isso. Ele é cultura. É cultura. O que eu penso assim, se fosse um piloto, assim, eu vou dar um exemplo aqui, o Max, eu acho assim, ele poderia, assim, se ele quisesse, independente disso, falar, foda-se a Red Bull, dane-se todo mundo. Ó, vou deixar ele passar, porque ele vai estar em segundo, para ele constar como carreira, o Pérez, pô, ele ficou em segundo lugar, eu dei uma moeda de troca. Olhando friamente, pode até ser assim, mas, a situação ali do Verstappen com ele, que eu entendo, é um negócio que está meio se desgastando. Sabe aquele assunto do músico, do Bêbado Dubai, que eu já contei para vocês? Você está tocando no boteco lá? Você está tocando no boteco, e você está tocando... Peraí, pessoal, olha só, vou até fazer um corte disso aqui. como que é, o Alan vai explicar, o nosso músico, guitarista, vai explicar musicalmente, como que está a relação entre Márcio Verstappen e Sérgio Pérez. Como que está a relação entre Max Verstappen e Sérgio Pérez? Você está lá tocando lá no bar, né? Aquelas bolas na trave, sabe? Eu nem consigo dar bola na trave, mas vamos supor, você está dando a bola na trave, no show, você faz o show, quando encerra o show, vem os bêbados, nossa, você faz pra caralho, hein? Aí vem, nossa, você toca demais, eu fico assim, nossa, você toca demais, mas tem músico, que quando o bêbado fala, caraca, aí ele acorda no outro dia, caraca, eu toco demais, está todo mundo elogiando, foi uma merda, mas está todo mundo elogiando, e o cara acha que ele é bom, e ele vai nos lugares, vai na loja, ô rapazinho, o Pérez é esse cara, entendeu? Que na Fórmula 1, os bêbados, que ficam lá falando, ô ministro da defesa, ô, é Chaves, é Chesperito, é não sei o que, é os cambau, é não sei o que, tem que ser piloto número 1, entendeu? E porra, cara, o carinha em Mônaco, dá uma presepada, força uma batida lá, para garantir a oposição do grid, assume que fez isso, pô, fica trancando a rua em Mônaco, velho, tá ligado? Tem o mesmo carro do Verstappen, cara, e toma fumo do Russell, com as carroças, tomou fumo, cara, das Mercedes, chacoalhando esse ano, velho, aí vem falar, que ajudou o Max Verstappen a ganhar o campeonato mundial, sendo que o Max Verstappen ganhou 14 corridas, irmão, ele quebrou o recorde, é isso? E vem falar isso, ah, desculpa o Tcheco Pérez, meu, eu gosto do Tcheco, até, quando ele entrou na Rede Boa, eu estava carente de um piloto, assim, mas talvez foi só ilusão aquilo, pela situação, foi o momento, mas o Tcheco é quem deve alguma coisa para a Rede Boa, vamos falar de verdade? E a casa vai cair, porque agora tem o Tevriz, né? É, você falou uma coisa interessante, que o, quem deve a quem ali é a Rede Boa, porque o Pérez estava demitido, né? Quando o Cristiano Ronaldo chamou, ele ganhou aquela última corrida, lá em, em 2020, né? Ainda na, em 50, né? e ganhou um telefonema de presente aí do Cristiano Ronaldo, porque o Ricardo já não estava lá, né? E o Albon e o Gasly não deram certo como companheiro do Versailles, porque o Versailles jantou os dois. Então, e a Mercedes, e a Mercedes, ó, e a Mercedes, ela é estrategicamente cruel, ela pegou o De Vries para ela, para segurar o máximo que pôde, pegou o Ocon, que o Ocon é contrato Mercedes, porque o Ocon é um puta que bota, irmão. Ocon é cascudo, você vê, você vê os bate-roda dele com o Alonso lá, na visão, foram para casa. Tanto que o Alonso está bravinho, o Ocon, o meu companheiro, enfim, então assim, o pessoal acha que as coisas vêm de graça na mão, entendeu? Olha, você não pode, você é vendedor da loja, nossa, eu preciso bater minha comissão, deixa eu vender, esse cara perde 10 vendas no dia, quer que o cara cede uma venda para ele, cara? exatamente. Estava em segundo, tomou, estava em segundo, tomou fundo de todo mundo, eu cheguei e falei, deixa eu passar não, e o Leclerc, e o campeonato, e o campeonato, o Leclerc chorando também na rádio, também foi engraçado, velho, também chorando, apesar que o Leclerc... Assim, eu estou entendendo o que você está falando, para mim, sempre que eu vejo o Tiago Pérez pedir ajuda, ele sempre está naquela situação assim, o cara que, não é uma situação, tipo assim, eu estou disputando francamente a corrida e eu sou P2, e o Max está P1, e o P3 está lá atrás, então, pô, fala para o Max aí, de repente me dá esses pontos, vai ficar claro que ele ganhou, mas a gente, não, o Pérez está se afogando, não consegue nadar, mas o Vestap está lá, me ajuda, irmão, se ajuda primeiro, né, tenta andar um pouquinho mais rápido aí, para, pô, o Vestapen, ele não, o Vestapen tinha que puxar o freio de mão ali, pô, ele passou pelo Pérez e foi embora, aí, o que, o Vestapen estacionasse, o carro lá na linha tinha chegado, ele abriu e foi embora, então, respondendo, eu respondi lá na live, se o Vestapen deveria ou não ajudar, eu acho que ele deveria ajudar, porque a gente também tem que pensar como equipe, ele deveria ajudar, porém, no rádio, quando ele, eu assisti a corrida, as últimas voltas, ouvindo o rádio pelo F1 TV, da conversa do Vestapen com o Diampiero na miada, eu ouvi o rádio, o Diampiero na volta 66, em 71, ele falou assim, Max, passa o Pérez e tira os pontos do Alonso e do Leclerc, a equipe mandou ele fazer isso, ele passou pelo Pérez, que o Pérez estava de médio, e aquele pelotãozinho jantou ele com o pneu macio no ovo, Sainz, Leclerc, Alonso e Vestapen, passou pelo mundo, ele falou, passa e tira os pontos do Alonso, o Max passou, não falou nada no rádio, foi atrás do Alonso, só que o Alonso, principalmente no miolo, ele começou a, por exemplo, ali no Laranjinha, em vez de ele fazer por dentro, que o Max vinha por dentro, ele já se posicionava meio por fora, porque a outra perna pra cá, ele já bloqueava o Max, então ele começou a atrapalhar, ele começou a fazer uma defesa, e o Max passei uma passei uma passei, quando chegou na 71, quando chegou ali onde você estava assistindo a corrida, o Vestapen foi fazendo, ele falou assim, que volta é essa? Aí o jumper falou assim, é a última volta, Max, esquece o Alonso, e não se preocupa com o DRS, que dá a posição para o Pérez, a partir desse momento, ele não falou mais no rádio, e o Nelson Piquet, tem o Nelson Piquet, que é o cara que você gosta muito, eu gosto, ele falou o seguinte, ele falou assim, eu sei que vocês têm um bom relacionamento, mas assim, o Piquet falou uma vez na entrevista, o que você faria no lugar do Rubinho, naquela situação com o Schumacher, ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, ele falou assim, você sabia que de vez em quando o rádio dá um defeito, ele para de funcionar, não funciona, você não escuta nada, o Verstappen não ouviu mais nada, e só ficou o Jean Pinheiro assim, Max, diminui, dá a ponto para o Pérez, Max, por favor, diminui, e ele sentando-lhe a bota, sentando a bota, e aí quando chegou na reta, ele falou assim, Max, tira para o Pérez, e o Hilbert lá para o Pérez, ele vai te dar a posição, aí ele passou pela linha de chegada, quando ele passou pela linha de chegada, que foi o que já foi divulgado, eu ouvi assim, aí foi divulgado, o Jean Pinheiro perguntou para ele assim, o que aconteceu? e o Verstappen, frio, cara, falou assim, nós conversamos no verão passado, eu apresentei minhas razões, e eu vou ficar firme nelas, nós já tínhamos combinado sobre isso, ponto, combinado não sai caro, é isso aí, é a frase do meu pai, eles já tinham combinado isso, e quando ele falou assim, no summer, ele está falando seis meses atrás, porque nós estamos em novembro e dezembro, ele está falando do verão europeu, no meio da temporada, teve uma conversa entre eles lá na equipe, e ele falou, eu não vou, ele falou, nessa circunstância eu não vou ajudar, aí na entrevista ele falou assim, eu vou ajudar como eu tenho ajudado, que até lá no outro grupo eu falei, ele não falou isso, ele falou, eu vou ajudar como eu tenho ajudado, e deu a entender que a ajuda que ele está fazendo é o seguinte, setup, compartilhar informação, passar telemetria, se precisar de peça do meu carro, eu dou, tudo isso eu faço, agora tirar o pé na pista eu não vou fazer, e ele deu os motivos dele, que ele falou na entrevista, isso aí é interno, mas eu dei os motivos, então, para mim ficou claro assim, ele deveria ajudar sim, mas se eu já combinei contigo, agora você vai querer mudar o combinado, lembra do Rubinho, a gente passou há anos reclamando, que ele tinha um combinado com a Ferrari, a Ferrari mudou o combinado, ele cedeu, aí agora o cara não cede, a gente vai condenar ele, então assim, concluindo, para não estender muito nesse assunto, eu tive uma situação exatamente na circunstância do Verstappen, eu, nossa equipe, era assim, nós comprávamos o equipamento, e era compartilhado, porque às vezes o automobilismo é assim, o eixo que é meu, não funciona para mim, para o meu acerto de carro, naquela pista, naquela circunstância, temperatura, um monte de coisa, mas funciona no seu, então, a gente usava o meu eixo no seu carro, porque o importante a gente, e o combinado era o seguinte, vocês podem disputar livremente, só entreguem todos os carros inteiros, na linha de chegar, era o nosso combinado, e aí tinha um piloto da nossa equipe, que não compartilhava com a gente de nada, ele era muito rico, comprava o equipamento melhor para ele, nem conversava com o bus de boxe, nem conversava, ele ficava lá no canto, era um piloto de avião, ele nem falava com a gente, ficava eu com umas 3, 4 pilotos assim, e ele ficava lá, aí, numa corrida, o carro dele não virava a tempo, o novo chefe de equipe chegou para mim, e falou assim, o que está virando é o teu equipamento, você tem dois eixos, dois não sei o que, três não sei o que lá, eu vou botar no carro dele, tudo bem? Ele falou, tudo bem, vamos ajudar ele, vamos fazer ele andar de tempo, ou seja, eu ajudei ele, aí ele está ali em igualdade de condição comigo, por isso que eu sempre falei no meu grupo, eu não gosto desse negócio de torcer para o cara bater, para o cara quebrar, para a camisa dele jogar, para eu ganhar, eu não gosto disso, eu posso falar isso, porque eu já emprestei equipamento meu, para rival meu correr, eu emprestei, agora, quando a gente entrou na pista, eu tratei ele que nem em volta, exatamente, e ele usando o meu equipamento, se eu batesse nele, ele ia amassar meu eixo lá, então, para mim, por quê? Porque havia um combinado na equipe, vocês podem disputar, só entreguem os carros direitos, e eu ajudei ele, então eu acho assim, ele deveria ter ajudado, mas se tem um combinado, cara, então, essa foi a minha opinião aí, e outra coisa agora, para até a gente sair, depois entrar no multiverso da loucura, é, é, a gente tem que ter a opinião do outro pessoal aí, do outro pessoal, até do Sérgio Maurício, do Reginaldo Lehm, que vai entrar aqui, para quem não sabe, o Regi, você já convidou eles aí? Ah, já está convidado aqui, agora é o seguinte, mano, é o seguinte, quando você chama eles, eu vou tirar os comentários, e é para não parecer, o comentário está bem, no YouTube não vai ter esse problema, mas aqui eu tiro os comentários, para não desaparecer, mas eles, eles vão vir, Reginaldo, já está certo, já, em cima da hora, não é bom vir, agora eu vou falar um negócio para você, a galera falando que o Lewis também, não tirou o pé, porque não sei o que, o Lewis, ele pensou na equipe, e pensou o seguinte, a primeira coisa que eu pensei ali, os caras, teve um safety car, a diferença para o Verstappen, ele teria no máximo 7 segundos, 8 segundos, que tem um canhão na mão, entendeu, vem as Ferraris com o pneu soft, entendeu, se ele entrar em uma disputa com o George Russell, ele vai atrapalhar a linha que ele está fazendo, para manter o tempo, e manter esse veloz na frente, e vai gerar que o que, os outros carros vão vir atrás, e vão adiantar eles, porque eles vão perder tempo, esse é o pensamento do piloto, se eu ficar disputando com você, eu vou perder tempo, e o pelotão vai chegar, muitas vezes no cartismo, campeonato brasileiro, é muito isso, você sabe que, qualquer campeonato, você entra na competição, você olha para o lado, e fala assim, aquele cara é do meu nível, do meu nível, do meu nível, tem 6 caras do meu nível, eu não vou brigar com ele, então, 36 voltas, eu não vou brigar com eles, durante 20 voltas, não importa se eu sou P4, P3, P5, eu vou ficar no meio do pelotão, quando chegar nas últimas, 5, 6, 7 voltas, aí começa a minha corrida, com esses caras, aí, quem passar no último momento, então, isso que você está falando, que o Lewis fez, ele foi inteligente, não atacar o George, para eles, abrirem do Sainz, e aí, se acontecer alguma coisa, na última volta, é outra coisa, ele foi inteligente, teve leitura de corrida, ele iria perder a corrida, ele poderia, perder esse P2, porque as Ferraris, estavam andando muito, ali naquele final, com aquele pneu, entendeu, então, assim, é isso, e eles tem um código de ética, entre eles, que eu já percebi, não precisa nem falar. Outro detalhe, que você falou, que ele falou no rádio, ele falou assim, o Pete Bonner, teu engenheiro dele, falou assim, pô, nós estamos na posição boa, que você ficaria, ele falou assim, cara, está todo mundo de pneu novo, atrás de mim, olha só, ele tem leitura de corrida, ele vai ter leitura, se ele ataca o Russell ali, aquele pelotão, vai jantar os dois. Jantar os dois, agora é o seguinte, entendeu, é isso que ele pensou, e eles tem uma coisa entre eles, quando o Russell está mais rápido, ele deixa passar, e quando ele está mais rápido que o George, o George deixa ele passar, a gente já viu isso nessa, tanto que o George declarou, que não bateria a roda, ele teve uma corrida, ele falou, não vou competir com ele, porque não quero prejudicar a equipe, entendeu, porque se os dois resolver ali, travar uma batalha ali, os dois vão travar, meu irmão, quem vai perder vai ser a Mercedes, então, tem essa, mano, os caras ficarem nessa, não, mas o Lewis sim, ele está feliz pelo George, porque ele conhece o George desde criancinha, é diferente, não é um amigo, é um cara que admira o Lewis, tanto que quando o George errou com a Williams, lembra que ele errou na reta sozinho lá, safety car bateu, ele ficou chorando, coisa e tal lá, o Lewis escreveu para ele assim, porra cara, um dia você vai ser o dono do parquinho, vamos dizer assim, então assim, existe um abraço carinhoso entre os caras ali, enfim, eu achei legal para caralho, o George Russell, meu irmão, esse menino aí, vai ser um cão, cara, vai ser um cão. O Hamilton também está em um outro momento, ele, mais jovem, ele já falou um monte de besteira, mas agora ele, ele já é campeão, já ganhou várias vezes, ele não tem naquela necessidade, eu tenho que ganhar, ele quer ganhar, mas ele tem uma consciência de que, já é brasileiro, é uma questão de poder esse carro se acertar, e ele tem competição, já é brasileiro. Brasileiro, já é brasileiro. Cara, e os nossos convidados, hein, cara? Será que eles estão aqui, os nossos convidados? Rafael Ribe 10 aqui, botando, o George é muito brabo, não tem jeito, tem muita personalidade, e ele destacou uma coisa boa, Rafael, perguntaram lá no nosso grupo, lá do Foco, o que é isso, rapaz, já chegou, eu estou de capacete, eu estou de capacete aqui, o George está assim, o George está assim, não, o George está pronto para a guerra, eu estou... O pessoal perguntou lá no grupo, assim, se o George, se a equipe manda o Hamilton passar, será que o George cedia? Eu não sei, de repente ele ia mostrar a personalidade, ia brigar, né? Com certeza. E aí, mano, como é que... É que você já está falando demais, eu já enchi o saco de ouvir você, cadê meus convidados aí? Você falou que o... Quem você quer falar? O que você quer falar? O Regi está aqui esperando, o Regi está esperando, o Regi está ali... O Regi está ali... Não, pode ser quem você quiser, o Sérgio Maurício, o Sérgio Maurício está aí esperando. O Sérgio Maurício daí? O Sérgio Maurício, o Regi, o Baxo Wilson, para traduzir para os cabaços do grupo que não entende inglês, você pode fazer a tradução, você fala a frase, eu vou traduzir, está aqui também, mas o Sérgio Maurício está aqui, meu irmão. O Sérgio Maurício está aqui. O Sérgio Maurício é o seguinte, eu vou perguntar para o Sérgio Maurício, posso perguntar para ele? Está ligado! Mas está ligado! Olha só, você, você é carioca que nem eu, irmão. Foguete não dá ré! É isso, meu irmão. Nós estamos fazendo uma transmissão fantástica com a Bandeirantes, com a Mari, com todo mundo. É um prazer estar aqui com você, aqui do Fórmula Brum. E foguete não dá ré, amigo! Pode mandar pergunta que eu vou bater no peito. Estou muito feliz de estar recebendo você aqui, estou muito feliz de estar recebendo você aqui no Fórmula Brum. E você fez uma anação extraordinária. Eu queria saber... Extraordinária! Sérgio, você pegou no pé do Vestape ali, naquela manobra com o Regi. Você botou a culpa no Vestape, é que a culpa é toda dele. Você achou que foi culpa do Vestape naquele acidente ou foi culpa do Regi? Fala aí, Sérgio. Você está louco! Você está louco! Mas eu não puse, eu sou imparcial. Você está louco! Eu torço para Max Verstappen, onde você viu eu falar bem do Nils Hamilton. Você está maluco! Mas é para o Max Verstappen e no futebol você torce para quem? Você é imparcial mesmo? Você torce para quem? Mas no futebol eu torço para o Flamengo, que é a torcida mais bonita do futebol brasileiro. Mas você não é botafoguense. Não, vocês estão equivocados, me colocando em maus lençóis. Agora eu sou Flamengo também, sou Botafogo. Sou Botafogo e sou Flamengo. Sou favelado também, sou pobre favelado agora. Então está mal. Mas olha, então é fake news esse negócio, você botou a culpa do Vestape, né? Agora é o seguinte... Você está louco! É fake news! Você está maluco! Agora, quando você tem alguma dúvida lá, na parte técnica, quem que te ajuda lá? É o Max Wilson mesmo? O Regi! Ah, o Regi ajuda também, o Regi quando não toma as pedro. Ele ajuda, o Regi ajuda. Ajuda, quer falar com o Regi? Eu estou gostando, Serginho, eu estou gostando que você está de vez em quando chamando o Regi para falar algumas coisas da parte histórica. Da parte histórica. Vamos falar com o Regi! Vamos falar com o Regi! O que você achou desse novo Interlagos aí? Você que conhece Interlagos de tanto tempo, Reginaldo. Pô, estou tão feliz de receber o Reginaldo Leme aqui. Como é que você achou de Interlagos? Esse Interlagos novo aí, você que viu várias gerações e tal, quem você está achando de Interlagos lá? Boa noite a todos vocês aqui do grupo, a você, Tiago, do Fórmula Blue, Ah, eu estou seguindo o grupo faz muito tempo, você sabe disso. Olha, Interlagos, ela tem mudado muito com o tempo, tá? E mudou bastante, mas eu continuo achando a mesma coisa, ter uma reta melhor para o Regi para poder acelerar e para a Jorge Lúcio, que foi magnífico e eu tive, eu fui premiado por ficar muito tempo na Fórmula 1, pelos meus 50 anos de carreira que eu tenho. É verdade. Você sabe muito bem. Você sabe muito bem disso. eu queria te perguntar uma coisa, você é um mestre nosso aqui, né, sobre o autor e não tem o que falar. 50 anos e o pessoal está te desrespeitando aí. O pessoal está te desrespeitando. Travou? Mas eu vou te perguntar de novo. Então, o pessoal, você tem uma história enorme, é nosso mestre aí, 50 anos na Fórmula 1. Agora eu estou achando que o pessoal está te desrespeitando. O pessoal fala que você só torce para o Lewis Hamilton, só torce para a Mercedes. É verdade isso mesmo? Você só torce para a Mercedes e para o Lewis Hamilton? Como é que é isso aí? Olha, eu tenho que falar uma coisa para vocês aqui do grupo. Eu tenho um carinho enorme pelo Lewis Hamilton, pelo piloto que ele é, pela pessoa que ele é. Eu torço para ele independentemente de Petronas e de dinheiro. Eu sou muito fã dele como pessoas e não tem como não falar de Lewis Hamilton numa transmissão. É show, é segundo lugar. Eu torço muito para ele. Eu gosto muito do Lewis Hamilton. Agora, o que você está achando aí quando tem essa parte técnica da band? Regi, você que já viu várias gerações aí de carros diferentes. Max Wilson, quando ele está traduzindo, está sendo legal ir para a band ou o que você está achando do trabalho do Max Wilson? Mas o Max Wilson, ele é muito bom. Ele faz uma tradução muito rápida. Ele fala praticamente na frente do piloto. Quando o piloto está falando, ele já está adiantando o que o piloto vai falar. Isso é muito bom. E eu vou passar para ele aqui a tradução para o Max Wilson. o Max Wilson. Está aí o Max Wilson? O Max Wilson aí. Tudo bom com vocês? Boa noite. Boa noite para você, Tiago, do Fórmula 1. É um prazer imenso estar aqui. Eu estava falando com a Kalinka agora há pouco. Ela está ganhando de mim nas apostas, você sabe. É que ela não é usada. Mas estamos aqui para falar mais de técnicas, o composto de pneu e traduzir em inglês. Se você quiser traduzir para as pessoas que não entendem, eu posso fazer uma tradução simultânea. Eu vou te fazer então uma pergunta aí com relação a esse rádio aí do Verstappen. O Verstappen falou aí que já tinha conversado sobre esse negócio de não ceder a passagem desde do verão. Ele falou assim, in the summer, I present my reasons in the summer. Como é que é isso? No verão. Que verão é esse aí que o Verstappen está falando aí? Olha, Tiago, o Verstappen está falando do verão passado. É isso. Você pode falar em inglês aí as palavras que eu vou traduzir agora. Então vamos lá. Vou fazer como eu sou do Verstappen, falando, você vai traduzir já interpretando o pensamento do Verstappen. Então vamos lá. O Verstappen é o mesmo de águia. Ele falou assim, ele falou assim, I present my reasons in the last summer. Olha, eu não quero saber o que você está falando. Eu já falei no verão. Eu não vou liberar nada para ninguém. And I present my reasons and I stand by. Quem libera a passagem é pedágio para quem tem o Sempará. Eu não sou pedágio e eu não vou liberar nada para o Checo Pérez, ele que se vir. Essa foi a tradução, então, né? Essa foi a tradução. Essa é. Max Verstappen falou assim... Ah, então eu vou aproveitar, eu vou aproveitar, eu vou fazer, eu vou perguntar logo a tradução de Abu Dhabi 2021. Olha a fria que eu vou montar para você. Pode perguntar, pode perguntar. Naquela relargada, relargada de Abu Dhabi, o Hamilton indo largar com aquele pneu duro de 37 voltas, velho para cá. Ele estava macio, zerado, zeradinho, acabou de sair da cera. Aquele composto vintage. ele perguntou para o Pete Bono que o Versace está atrás, porque ele falou assim... Where is Max? Where is Max? Aí o Pete fala assim... Right behind you. Aí ele fala... With the new tires? Yes, with the new tires. Então vamos traduzir aí. Quando eu falo assim... Max, where is Max? Cadê o Max, Bono? Cadê aquele puto do Max? Cadê o puto do Max? He's right behind me. With the new tires. Ele está me querendo enrabar com um pneu novo. E você me deixou aqui assim. É isso. Está querendo me enrabar com um pneu novo? Como é que eu vou fugir agora de um garotão desse? Agora eu vou fazer uma última pergunta para o Max Wilson antes de eu voltar lá para o Serginho que eu quero saber o seguinte. Claro. GP de Caraguatatuba. Aqueles bloqués de lá. Como é que é o tipo de composto que tem que ter no grande prêmio de Caraguatatuba que vai entrar no lugar do grande prêmio da Rússia? Qual é o tipo de composto lá? Olha, Thiago. Para Caraguatatuba, o setor número 3, a FIA junto com é a Pirelli. É isso? Eu estou que nem o Silvio Santos. A FIA junto com a Pirelli está trazendo um composto para barro. Esse composto ele é para barro. Porque o setor número 3 tem muito bloquete onde vai gerar muito corpóriso e tem também muito barro que vai para os bloquetes que os carros trazem da praia além da areia. Então é um composto diferente, é um composto bem duro para os pilotos poderem andar no GP de Caraguatatuba. E já respondendo ao Rafael Rafael Giafone não, Giafone não veio porque o Giafone ainda a gente está em processo aí de saber como fazer o Giafone que eu estou fazendo mais ou menos aqui eu mesmo. Mas vou fazer a pergunta então já que o GP de Caraguatatuba tem 3 km de reta. Como é que vai ser vou perguntar para o Sérgio Maurício vou perguntar para o Sérgio Maurício o Verstappen vai pegar esses 3 km de reta ali ele vai chegar no final ele vai conseguir passar todo mundo nesses 3 km por quê? Ele vai conseguir Sérgio? Você está maluco mas é claro que ele vai conseguir foguete não da ré meu amigo ele vai pegar aquela avenida da praia e ele vai dar vai voar com aquele carro ele vai parar no Morro do Santo Antônio com aquele carro da Red Bull foguete não da ré GP de Caraguá com Pitu eu quero ver quem vai conseguir narrar este GP quero ver Agora esse GP de Caraguatatuba tem um patrocínio aí da Cachaça Pitu mas espetacular a Jequiti vai participar disso aí? O Silvio já liberou? Eu queria saber o Silvio está aí para falar se vai patrocinar ou não vai patrocinar o GP de Caraguatatatuba? Eu queria saber do Silvio mas olha é uma boa noite para vocês meus colegas em auditório olha o Ash então que está aqui o Silvio não pode falar um pouco sobre Fórmula 1 não olha é tudo bem com vocês eu vou surgir hoje 50 reais para quem está aqui na live para vocês está certo? seja muito bem-vindo Tiago para quem não me conhece eu sou Silvio Santos o maior apresentador que tem aqui no Brasil eu quero te perguntar Silvio é o seguinte primeiro duas perguntas primeiro eu queria saber se o SBT vai patrocinar o GP de Caraguatatuba com a Jequiti e a outra pergunta é mais técnica mas eu sei que você vai responder porque é relacionado ao Dr. Santana mas primeiro a Jequiti vai patrocinar o GP de Caraguatatuba ou não vai? tá certo olha a Jequiti Cosméticos ela vai participar no GP de Caraguatatuba e a Jequiti vai trazer uma linha de perfumes para a Fórmula 1 que é Lewis Hamilton olha você até travou tem uma travadinha aí senhor vou fazer a pergunta de novo senão eu vou te chamar de novo aí se travou eu chamo você de novo não tem problema deixa eu ver aqui no chat enquanto isso qualquer coisa eu te chamo de volta pode aí volta peraí vou fazer a pergunta deu uma travada eu acho que você está usando um celular meio antigo Silvio entendeu você ainda usa fita cassete ou Silvio? olha só eu não só uso fita cassete como ainda escuto vinil aquela que você não é por isso que o seu celular deu uma travadinha mas olha só a gente que te vai patrocinar o GP de Caraguatatuba não vai olha só a gente que te vai patrocinar e vai trazer uma linha de perfumes que é o perfumes da Fórmula 1 tudo com aroma de etanol vai ter o perfume do Lewis Hamilton o Sam & Gold o do Max Verstappen é o Twin é o Twin olha só que coisa e o restante a gente vai fazer tudo genérico são tudo uns pau no cu os perfumes tudo igual e qualquer um pode usar a mulher obe traveco macaco cachorro é um perfume universal é eu estou patrocinar tá certo agora aquele teu Santana ele vai servir para disputar o GP de Caraguatatuba se o olho ele está velho então o Santana eu tinha o Santana é o modelo é o modelo mais topo que é lá mas agora eu estou usando um Honda Accord um carro blindado tá certo eu tenho motorista eu já não estou mais eu estou um pouco velho já estou para 192 se eu tiver de caminhão eu tomo multa tá certo mas é mas é o meu Santana eu vou comprar fazer de safety car de Caraguatatuba vai ser muito bom ah uma boa de safety car vai ser de safety car agora eu quero saber o seguinte agora a gente mudou a administração aí do país tá certo é o novo presidente o Silvio eu estou preocupado o seguinte será que esse novo presidente aí que está voltando vai dar isenção aí para os empresários que patrocinarem o GP de Caraguatatuba se eu sei que um dos empresários do Brasil ele vai ajudar o Lula aí vai ajudar olha Jó olha Jó é assim como ele vai ajudar ele falou comigo aqui que vai ajudar eu vou passar eu vou tentar passar para ele aqui eu vou falar eu vou falar com ele eu vou falar com ele cadê ele ah 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 uma boa noite para você Tiago uma boa noite para todo mundo que está aí mas que coisa companheira a gente vai perguntar eu vou te perguntar com relação ao grande prêmio do Caraguatatuba eu tenho uma pergunta depois eu tenho uma pergunta difícil para te fazer a primeira pergunta o senhor o seu novo governo vai dar ajuda para os empresários que querem patrocinar o grande prêmio de Caraguatatuba que vai entrar no calendário da Fórmula 1 ou não como é que vai ser isso aí porque os empresários também chateados mas sabe Tiago uma boa noite para vocês aí que estão chegando sabe Tiago eu vou dar o auxílio para todos os empresários mas vai fazer a Fórmula 1 crescer aqui no Brasil eu não sei se você sabe mas quem reformou o autódromo do Interlago foi a companheira Irundina tá certo nós vamos ter muita picanha no padoque inclusive o Antunes aqui está falando vai ter picanha no padoque vai ter picanha no padoque lá de Caraguatatuba mas vai ter muita picanha vai ter pitocinha para você tomar vai ter picanha vai ter raring não vai tomar gracial não vai ser cerveja boa você vai tomar cerveja boa porque aquele rapaz aquele crápula do Bolsonaro ele não fez um autódromo ele não ajudou um cartista enquanto ele estava lá ele não é capaz de fazer nada e ele não tem nem coragem de entrar num debate aqui comigo mas não tem coragem se eu chamar ele aqui será que se ele debater aqui com o senhor o senhor está aberto para debater com ele? eu estou aberto para debater com ele mas tem que ter William Bowler aqui mas pode chamar ele se você quiser a gente debate sobre o CGP do Brasil o que ele quiser eu falo com ele eu não tenho medo dele nem dos filhos dentro das milícias nem daqueles caras lá dos companheiros dos laranjas eu não tenho medo não olha só você por aqui você também está por aqui Lula você está falando de grande prêmio você me dá cinco minutos de resposta eu tenho que falar Dona me dá um minuto de resposta eu não queria ver essa cara feia aqui das sorrisos amarelos esses dentes é de mentira ele tem medo de dentista não tem dentes na lateral não não tem os laterais olha só no tocante essa questão do GP de Caraguas da turma tá ok eu acho que você entende mesmo é de ativar é tá ok você entende é do cartódromo de ativar é tá ok você andava muito por ativar Lula mas você não tem o que falar tem que ficar falando toda vez que entra aqui do cartódromo de ativar você não tem o que falar eu pergunto pra você quantos cartódromos você fez fala pra mim fala pra mim quem que fez a reforma do autódromo de Interlargo responde pra mim se você fez olha só dá um Google dá um Google aí vou falar pro pessoal dá um Google aí dá um Google aí pode dá um Google dá um Google dá o que você quiser no tempo do Lula no tempo do Lula isso ok no tempo do Lula quem é o campeão mundial era sempre o mesmo campeão era sempre o Lewis Hamilton agora nós temos esse novo rapaz aí que é o novo campeão tá ok vocês criaram o monopólio na Fórmula 1 mas você sabe muito bem que o Lewis Hamilton é o piloto do povo e nós vamos acabar com essa coisa de dominância que a Red Bull tá fazendo e a Ferrari vai ganhar por 15 anos tá certo vai ganhar por 15 anos olha eu vou falar pra vocês eu sou esse presidiário mas esse rapaz aí em cima ele vai ser um novo presidiário ele vai cumprir pena eu vou tirar eu vou descobrir porque que o Max Verstappen tava ganhando porque ele ganhou em Abu Dhabi 100 anos de perdão de sigilo eu vou tirar dele desse top olha só eu fiz um decreto que o Verstappen vai passar 100 anos ganhando tá ok ele vai passar assim o decreto que eu desci mas você é um dissimulado mas eu já dei pra Leo Hamilton o Hamilton já vai ser brasileiro ele já tava na favela na próxima corrida eu vou lá em Telago vou entregar vou entregar o troféu pra ele que ele vai ganhar o ícone em Telago vou fazer uma pergunta técnica eu quero saber se o Thiago Sub tá aí pra perguntar porque eu fui uma pessoa eu fui no meu governo eu fiz muita coisa pelos barros antigos eu quero saber do Thiago Sub e se ele pode responder umas questões aí também olha só senhor presidente você está aqui nessa live aleatória nessa live aleatória mas que coisa o senhor quer fazer uma pergunta pra mim é isso? pode fazer tá ok eu quero fazer uma pergunta pra você você que tem aí o canal você que está fazendo um trabalho importante no tocante essa questão aí do automobilismo eu também dei muita muita ajuda aí na questão dos carros baixando o combustível eu quero saber de você Thiago Sub o que você achou da minha medida de baixar o combustível aí mas olha eu tenho que falar pra você apesar de eu ter votado em você você é um fraco você é fraco demais porque você você perdeu o presidiário é muito fraco você baixou o combustível mas que adianta baixar o combustível vou te dar testar de burro eu vou te dar testar de burro sabe por que eu vou te dar testar de burro você é fraco você não bate roda comigo você não consegue bater roda comigo porque você é fraco eu vou te dar testar de burro porque na pandemia ao invés de você fazer uma coisa legal na pandemia eu tô bem correndo sacanagem te dar testar de burro perdeu o presidiário olha só tá no meu tempo agora tá ok olha só no tocante essa questão aí tá ok Tiago nós estamos avaliando aí tudo uma coisa errada nisso aí tá ok inclusive eu tô sabendo aí inclusive que você tá sendo plagiado aí tá ok você também tá sendo copiado tá sendo vítima disso aí mas mas eu quero dizer pra vocês o seguinte eu tenho um contrato aqui com o Alain Domingues que ele faz o Tiago Sub é um contrato legalizado aonde tem os royalties pra fazer a minha imitação o super 7 e quando eu não estou tem que ver isso aí mas agora as pessoas estão me copiando estão me copiando assim você pode copiar a minha live fazer uma live também mas poxa só não coloque os mesmos textos que eu né daqui a pouco vai pôr a mesma arte vai ficar complicado o Tiago Sub o pessoal fez a mesma coisa comigo tá ok o pessoal se elegeu usando o meu nome tá ok usou o nome de Bolsonaro depois me traiu pelo nome de grandes costas pra mim é o mesmo que fizeram comigo tá fazendo com você tá ok mas nós estamos juntos nessa questão aí de questão de copiar tá ok nós estamos juntos mas eu quero fazer uma pergunta pro Tiago agora se eu puder tirar essa cara de burro aqui da frente vou testar de burro pra você testar de burro pra você também presidente já tem que testar de burro pro Alain vou ver uma testar de burro aqui que eu também não tô conseguindo nem tirar a cara aqui deu brincadeira agora você mas você você sou eu você sou eu você sou eu eu sou você você sou eu é isso eu sou você eu sou você você sou eu mas você você quer testar de burro também eu tô achando tá bom você também tô achando eu sou você olha só é interessante pode perguntar pra mim eu quero saber o seguinte o Alain foi lá e e pô ficou botando aqueles pacotinho lá de de biscoito o que que é aquilo aquilo ali ele é burro aquilo ali levando pacotinho pro grande prêmio cheio de comida lá por que ele levou aquilo olha eu acho que ele está passando por uns momentos aí meio esquisitos na vida dele então ele levou uns pacotinho que ele é goidinho não tem que aguentar ficar muito tempo sem comer tem que ficar comendo com uma tranquila é a cara dele deve ser a cara dele a cada cinco minutos pega uma coxinha vai comer um salgadinho ele deve ficar o tempo inteiro comendo o stress food aí da vida mas eu já dei a testar de burro pra ele hoje já ganhou a testar de burro eu não sei se você está passando a mesma coisa que eu estou passando no meu lado aqui do metaverso eu estou sendo copiado eu estou sendo plagiado eu criei um jeito de fazer um conteúdo o camarada vai lá faz igualzinho eu vou até o dia no texto mas você eu vou ter que dar a testar de burro pra você também agora não é possível pô mas você deixa o cara de copiar mas você deixa o cara de copiar pela que você é de porcelana mas olha eu vou falar isso é intriga da oposição que você fica aí falando muito tecnicamente trazendo conteúdo relevante as pessoas estão com inveja de você isto você pode ter certeza e agora com o original do Leme aqui o Sérgio Maurício entre outros aqui você você tem que tomar cuidado aí Tiago que Rio de Janeiro não é fácil nas milícias aí as milícias dos influenciadores tem que tomar cuidado mas Tiago será que tem alguém ali pra entrar no metaverso olha só será que tem alguém pra entrar no metaverso deixa eu ver quem será que vai entrar Rani Carvalho tem o Tonhão deixa eu ver quem passou por aqui mas o Tonhão passou o Tonhão passou estou tentando ver no chat aqui quem mas acho quem pode quem poderá nos defender aqui nessa mas olha eu vou falar pra você esse Tcheco Pérez é um fraco é um fraco é um fraco o Max Verstappen ele viu lá na tradução eu fiz a tradução correta do Jean Pinheiro a um piazo entendeu olha só eu vou ter que me dar uma testada de burro sabe por que eu tô aqui na tela cara do tablet aqui com o da tela do do laptop aqui com o nosso chat aberto aí eu tentei passar o chat com o dedo eu tenho que usar o mal eu tenho que me dar uma testada de burro eu vou ter que te dar uma testada de burro vivo mas olha só vou mandar um abraço a Raime Carvalho entrou aqui também será que a Raime vai querer entrar nesta live com a gente vamos ver se o Reginaldo Leme chama ela Ramila Carvalho você quer participar do chat com a gente aqui Ramila vê se o Reginaldo chama ela olha só seja bem-vinda Raime Carvalho eu sou o Reginaldo Leme estou aqui do Esporte a Motor para responder para você o que você quiser saber sobre Fórmula 1 mas se você não entende Fórmula 1 você pode entrar também para se divertir com a gente também tem o Douglas Carvalho mas as pessoas agora devem estar nesse horário já vendo a novela da Globo pode ter certeza cuidado com esse negócio Reginaldo você andou confundindo Jornal Nacional com Jornal da Bande cuidado para não confundir o Jornal da Bande por que você confundia tanto assim? mas é muita informação há muito tempo dentro da minha cabeça é muita coisa para assimilar e esse GP do Brasil foi um GP muito especial para mim e foi complicado assimilar tanta informação é muita gente nos grupos é muita gente no meu WhatsApp e a Bandeirantes eu tive que gravar hoje mais um especial da Band eu estava com o Rubinho fazendo o batendo roda inclusive você sabe que o nosso soltão do roda aqui é para competir com o teu batendo roda a gente está tentando chegar lá estamos começando esse trabalho mas pode competir eu vou pedir para o Rubinho o Rubinho participar ele gosta muito de participar brincadeira é bom é interessante eu gosto gosto do amor o amor é muito bom o amor é muito bom é isso aí é isso aí acho que participou todo mundo foi todo mundo que participou dessa foi né? eu voltei passou muita gente aqui faltou o diafone eu quero ver o dia que você vai imitar a Mariana Becker o dia que você imitar a Mariana Becker aí acabou aí a casa viu Mariana ah Mariana quem sabe um dia ai Thiago ai cheguei nossa bafo esse GP ai trinquei você está maluco ai eu estou maluco ai vem cá seu flamenguista esse hoje a gente se superou olha o Leclerc cadê o não esse aqui não esse aqui estou de capacete esse filme que eu botei nem sei o que é não posso passar como é que a gente faz com os pontos mas eu queria te perguntar uma coisa eu queria te perguntar uma coisa você me responde e eu te pergunto tá bom? você está louco você está louco eu quero te perguntar como você levou aquele kit pobre para Interlagos como que deixaram você andar? mas eu não sei como conseguiu entrar aqueles bandes favelados como foi que conseguiu entrar? eu não sei eu vou te responder eu vou te responder eu vou te responder que tem que dar um atestado de burro para os caras que estavam lá no ponto de seguro revistando as pessoas dar um atestado de burro para eles é isso olha mas você eu tenho que arrumar um nome para esse personagem aqui agora eu não sei o nome desse personagem ainda mas eu vou arrumar um nome para esse personagem tá bom? é o Perguntius eu vou te batizar eu te batizo isso de Perguntius você é o Perguntius você é o Perguntius o Perguntius é um camarada curioso é o Perguntius olha só entrou o Pedro Barbosa aqui Pedro quer fazer uma pergunta aqui também? Pedro você quer fazer uma pergunta para o Perguntius ou quer fazer uma pergunta para o Tiago Júlio? mas olha só as pessoas ficam com medo de nós essas caras essas coisas aqui assustas as pessoas nas lives e as pessoas entram e acabam saindo aqui da live então eu vou perguntar eu vou pôr até meu capacete aqui para ficar batendo de roda de hoje quantas horas já passou deixa eu ver aqui no meu computador quantas horas nós estamos aqui no ar aqui deve estar uma hora aqui no ar agora bateu uma hora estamos muito bem aqui estamos muito bem aqui é Tiagão porque te não dá regra amigo? eu acho que está bom por hoje mas eu gostei muito do Perguntius o Perguntius foi um personagem que eu acho que eu vou usar até nos meus stories ah mas com certeza eu também gostei muito do Perguntius mas a gente pode fazer agora convidar a próxima live a próxima live será na terça-feira que vem porque tem terça sim terça não e sai segunda assim e segunda não amiguinhos com certeza o próximo soltando roda vai ser na terça-feira porque tem terça-feira que vem vai ser o nosso próximo soltando roda mas esse soltando roda aqui a gente já vai colocar no Pórmula e também fazer alguns cortezinhos aí para botar também umas coisinhas engraçadas mas com certeza agora que saudade eu estou de falar com meu amigo Sérgio Maurício nem que você podia falar com ele agora para vir falar comigo foi muito legal você está maluco você está maluco porque a gente não dá ré ah Sérgio mas eu estou maluco Sérgio faz muito tempo Sérgio meu mestre meu mestre meu chefe meu mestre mas olha está travando tudo mas você está com uma saliva na sua boca Sérgio Maurício tem que tomar uma água olha só peraí é você ou sou eu que está falhando aqui ah eu não sei mais agora agora ficou uma coisa esquisita eu sou eu e eu sou eu ah mas eu tenho certeza que você é você pode ter certeza disso eu garanto são 50 anos de GP e eu vou falar para você eu vou contar para você olha esse é o filtro do Lewis Hamilton o Luiz Vitão ele gosta muito das roupas Luiz Vitão o próximo bater do roda soltando roda com vocês eu vou contar do descobrimento do Brasil das corridas das escaravelas as escaravelas eu estava lá